As vezes eu tenho a impressão que a vida é como uma calha cheia de bolas de boliche. Você tira uma e a outra imediatamente ocupa o lugar da primeira, à espera de quem a retire e a jogue na pista. E assim sucessivamente, bola após bola, como se o jogo nunca acabasse. A CIDADE NO BRASIL 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 Toma aí Chega, tá bom? Chega, tá bom? Ando. Era uma luta. Em casa era uma luta beber água. Meu irmão nunca enchia o filtro. Bebia tudo e deixava aquela merda seca. Eu era obrigado a recolocar a água. Mas a velha era amarelada de tão suja. Demorava a filtrar. Eu acabava saindo sem beber. Quando filtrava, era o meu irmão que tava lá. E era ele que sempre bebia tudo. Que merda! Será que não passava pela cabeça da porra daquele garoto? Que eu também precisava beber água? Você podia colocar uma garrafa na geladeira. Dava no mesmo. Ele também bebia. Resultado. Me deu pedra no cinza. Não bebi a bosta da água. Eu frio pra caralho. Você sabe como é a dor de cólica renal? Eu sempre bebi água o suficiente. Pois não queira saber. Dói mais que levar tiro. Você já levou tiro? Não. Nem quero. Pois então reze pra não levar. Será que sobrou alguém? Você vai ficar aí mais tempo? Não pode ser. Tem que ter sobrado alguém. Ok. Pode não? Ai, que susto. Podia ter mais modos, né? Ih, brigou de novo. É isso? Eu sei, brigou. Tenho certeza. Não me enche o saco. Ô, calma. Só tô querendo conversar, saber o que aqui aconteceu. Volta a dormir. Não é só isso que você sabe fazer? Volta a dormir e me esquece. Grossa. Mal educada. Eu não acredito que ele fez isso. O que? Fez o que? Eu não acredito, desgraçado filho da puta. Mas o que que tá acontecendo, criatura? A Carol. Quem? Carol. Carolina, Ana Carolina. A filha do seu Eustáculo 302. Ah, sei. O que que tem em ela? Você acredita que o Rogério ficou com ela? O que? Como assim? Como como assim? Isso é burro. A Carolina ficou com o Rogério. Ele ficou com ela. Aquela putinha deu pra ele. Ah, meu pai. Embaixaria. Embaixaria não. Putaria. Aquele filho da puta. Não pode entrar, que é de novo. Ô, lindesa. Fique assim, não. Vem cá. Mas você sempre soube que o Roy era mulher ainda. Filho da puta! Te falei mil vezes. Eu não tô acreditando nisso. Acabou. Agora acabou tudo. Calma, gatinha. Vem cá. A gente precisa acordar hoje. Acordada. Relaxa. Desespera fundo. Você sabe que isso não é motivo pra você ficar nesse desespero todo, não sabe? Não. Então pronto. Fica tranquila. Ele é muito idiota de ter traído uma menina tão bonita como você. Deixa ele pra lá com aquela capivara. Cabelinho horrendo, cheio de celulite. Fica tranquila. Vai arrumar alguém muito melhor que ele, tá bom? Tá bom. Agora vai. Toma um banho. Vou preparar alguma coisa pra gente comer. Tá com fome? Fazer uma comida gostosa pra gente. Ó, deixa eu te falar só mais uma coisa. Vale a pena não, Duda. Ninguém é bom o suficiente pra que a gente morra de amores por ele. As pessoas não são mais de confiança. Ninguém mais. É por isso que eu sempre espero das pessoas tudo que elas têm de pior. Agora, eu vou fazer a barba dele. Nada mais me assusta. Ai do céu. O que foi isso? Fлагbasedo. Não. Tchau. Amo. Tchau. Ah, 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 ah ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles estão partindo, padre. Nós também temos que ir. Pelo amor de Deus, padre, nós temos que ir agora. Um momento. Pai, faz muito tempo que nada vos peço. Perdoai-me pelas minhas faltas. Mas agora eu vos imploro. Não abandoneis os vossos filhos. Não abandoneis os vossos filhos. Espera. Espera, calma. Porra, diminuiu o passo, general. Tá bom, foi mal. Não vou te chamar mais assim. Desculpa, sargento. Dante. Se quiser vir comigo, vai ser no meu ritmo. Meus pés dóem. Estão cheios de bolha. No meu ritmo. Você aguenta ou fica. Você aguenta ou fica. Você não tem coração. Não tem caridade. Uma máquina. É isso que você é. Uma máquina. Para que ir tão rápido? Só sobrou a gente aqui. Não tem mais ninguém. Eu devia te deixar aqui, sabia? Seria melhor. Você não tem utilidade. É peso morto. Fique esperto. Fique esperto. Fique esperto. Fique esperto. Fique esperto. Ah, ah. Filho hoje que so"... Hunna filha! Entra! Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê você? Não adianta se esconder. Bicho papão veio te pegar. Tá com medo, bonequinha? Adorei isso aqui, hein? Esconderijo maneiro. Dessa vez você não escapa, sua putinha de merda. Da mãe cuido eu, hein? Tá limpo. E aí? Ó, vem aqui. Tá bom. Porra! Boadinha! Eu te falei que eu ia te pegar. Eu falei que você não escaparia de novo. Felícia! Solta minha mãe, esse filho da puta! Solta minha mãe! Isso é pelo meu irmão. Você o matou e agora eu vou matar você. Você o cuido depois, boneca. Beleza! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal